Nunca vi isso na minha vida, parece cheater, né? Parece que ele cessa com o paraquedas, né? Sem para-chute. Que isso! Nossa, Jorge! Meu Deus! Meu Deus, Frajola! Puta que te pariu! Puta que te pariu! Puta que te pariu! É, imagina num estádio com 50 mil pessoas. Imagina num estádio com 50 mil pessoas, a Bruna. Não, mas aí não vai escutar ninguém. Dá, dá sim. Não dá não, né? Só surdo escuta, até surdo escuta, cara! Até surdo escuta! Até surdo escuta! Tchau! Tchau!